Dando continuidade ao capítulo 9 do programa Jesus está voltando, nós vamos ver aqui a partir do versículo 6 que os homens durante este período buscarão a morte e não a encontrarão. O tormento vai ser tão grande, a dor na alma vai ser tão grande, que a saída para eles seria um suicídio, seria a morte. Mas Deus não vai permitir para que eles vejam que Deus é soberano e que eles saibam que mesmo com todo aquele tormento ainda é uma amostra do que pode ser uma eternidade distante de Deus. É Deus ainda tendo misericórdia de um homem e tentando fazer com que ele se arrependa. Nesse próximo versículo aqui, o versículo 7, vem a prova final de que esses gafanhotos não é literal, mas são demônios. Porque vem toda a característica cruel desses demônios. No versículo 7 diz, E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Aqui mostra, esses cavalos aparelhados para a guerra, o desejo de destruição desses demônios. Que eles estão ali para destruir, para acabar. Estão aparelhados com as suas armas para a guerra, fazer guerra, causar destruição, causar a maior mortandade de todos os tempos durante este período da tribulação. E sobre a sua cabeça havia umas com coroas semelhante ao ouro. Veja que aqui é uma comparação. Coroas, quer dizer, quem recebe coroa é rei. Segundo os escatologistas, a que demonstra é o profundo da soberba doentia. Uma soberba doentia, um orgulho doentio. Esses demônios teriam a soberba de que eles podem destruir. Só que tudo é feito perante os olhos de Deus. Deus está dando poder a eles, mas é um poder limitado. Porque se Deus deixassem eles correr soltos, eles destruiriam toda a humanidade. Então, essas semelhantes como coroas de ouro, mostram o profundo orgulho que esses demônios possuem. É soberba de destruir, de serem os reis, como quem usa a coroa. E o seu rosto era semelhante ao rosto de homem. Então, aqui está a malignidade de Satanás tentando cada vez imitar a imagem e semelhança de Deus. Segundo os rabinos, essa expressão, seu rosto era como o rosto de homem, mostra a natureza humana no seu pior estado. É que os rabinos acham que isso aqui significa a natureza do homem em seu pior estado. É por isso que eles são semelhantes. O termo é, seu rosto era como o rosto de homem. Quer dizer, tentando imitar, tentando satisfazer os desejos carnais da destruição. No versículo 8, Eles tinham cabelos como o cabelo de mulher. Eles tinham cabelo como o cabelo de mulher. Aqui mostra o engano. Aqui mostra um tempo de perversão, de imoralidade, como nunca se viu antes. De perversão sexual, que hoje ninguém nem imagina o que vai acontecer. É neste período aqui que os demônios vão estar incutindo nos homens. Cada vez mais uma perversão. Que nem imaginamos hoje. É exatamente cabelos como o cabelo de mulher. E seus dentes eram como dentes de leão. Quer dizer, eles vão querer pegar os seres humanos, pegar os homens que não têm o ser de Deus e destruí-los. Porque essas presas, a presa do leão, ela estraçalha, ela destroça. E esses demônios, o objetivo deles é destruir a humanidade. É destruir os homens. No versículo 9 diz E tinham coraças como coraças de ferro. Quer dizer, eles estão aparelhados para a guerra. Estão aparelhados para destruir. Aqui mostra a ferocidade deles. Aí é como se eles controlassem os homens. Se sentissem totalmente invencíveis. Essas coraças mostram que eles se sentem invencíveis. Na sua ferocidade. E o ruído das suas asas era como um ruído de cabos. Quando muitos cavalos correm ao combate. Então aqui mostra a pressa que eles têm em destruir. Porque eles têm pouco tempo de sobrevida aqui na Terra. Porque se não, eles eram jogados no lago de fogo. Então eles têm uma pressa terrível em destruir o homem. Em destruir a humanidade. Em causar mortes. Essa é a pressa. Essas ruídas, essas asas batendo que João vê na sua visão espiritual. É a pressa que eles têm. Assim como hoje eles têm pressa de nos destruir. De tirar o servo de Deus dos caminhos de Deus. Nesse período aqui da tribulação. Eles vão ter mais pressa ainda em destruir. Em tirar o homem. E levá-lo ao inferno. E tinham cauda semelhante a dos escorpiões. E aguilhão na cauda. Então aqui mostra o prazer que eles vão ter de ferir. De causar dor. De causar tormento. É tanto que o homem vai querer matar se não vai conseguir. Porque neste período o objetivo é que o homem sinta essa dor. Para que ele ainda se arrependa. Deus é misericordioso até neste tempo. Que vai infligir tudo isso. Mas na esperança de que o homem se arrependa. E o seu poder é para danificar os homens por cinco meses. Quer dizer, mais uma vez é falar que esses cinco meses é um período limitado de tempo. Porque se esse tempo fosse até o final da tribulação. Nenhum homem se salvaria. Somente os escolhidos de Deus. Porque toda a humanidade, eles destruiriam toda a humanidade. Mas Deus só dá esse período de tempo pequeno para eles agirem. Porque eles não tem poder de nada. É Deus que dá essa permissão. E tinham sobre si rei. O anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon. E em grego Apolion. Apolion. Então aqui a prova está de que eles não são gafanhotos. Insetos. Mas são seres espirituais demoníacos. E estes aqui tem um rei. Veja que não é Satanás o rei deles. Porque esses aqui são anjos que estão presos dentro do abismo. Eles tem um líder lá dentro. Satanás ele abriu o poço do abismo. Libertou esses demônios. E estes tem um rei. E a bíblia aqui é bem clara. Ela dá os dois termos. Em hebraico e em grego. O que é que isso significa? Significa que estes demônios atormentarão. Tanto os judeus como os gentios. Ninguém vai escapar. Isso é. Quem não tem o ser de Deus. Ninguém vai escapar o tormento destes demônios. É tanto que a bíblia colocou o nome dele. Eles tem um nome por rei. Abaddon e Apolion. Quer dizer, especificou o nome em hebraico e em grego. Porque eles atormentarão toda a humanidade. Tanto os judeus como os gentios. E no último versículo, no capítulo 9, dessa quinta trombeta, versículo 12, diz. Passado é já um ai. Eis que depois disso vêm ainda dois ais. Então veja que ainda vem muita coisa ruim por aí. Quer dizer, os homens passando esse tormento, buscando a morte, não encontrando a morte. Sendo afligidos com esses demônios. Mas ainda vem coisa muito pior. No próximo bloco do programa Jesus está voltando. Nós vamos dar continuidade a esse rico capítulo 9 de Apocalipse. Muito esclarecedor para nós. Não perca o próximo bloco do programa Jesus está voltando. E aí E aí Obrigado.